Música Oi, e aí, cirurgias e cirurginhas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shoury Lady Galera, estamos aqui de volta nessa dimensão que parece ser muito louco Não tem sangue aqui, gente? Meu Deus do céu, vamos explorar esse negócio pra ver se a gente acha umas coisas doidas aqui E já deixa seu like lecos, galera, bora lá Tem um bicho aqui, cadê o bicho? Cadê o bicho que eu tinha visto? Ele sumiu do nada Ai, eu vou, eu esqueço Ai, que bonitinho, gente, eles não são do mal, quer dizer, são sim Ou será que foi porque eu encostei nele? E eu, hein? Ele é do mal ou não é? Deixa eu ver esse daqui Oi, você é do mal? Não, tá muito de boa Ele é muito bonitinho Eu não sei se tem como a gente adestrar um Eu não sei porque eu não tenho carne aqui, então, né? Fica difícil, porque provavelmente esse bicho come carne Pera, acaba aqui O que é isso? Pera aí, é uma ilha É só isso? Gente, que dimensão louca Será que não tem mais nada aqui além desses Weaven? E dessas árvores lindas, né? Que, claro, eu quero levar Não deu sapling a árvore? Será que ela não dá sapling? Eu queria plantar lá no meu mudo Vou quebrar de novo Ih, não dá sapling não Oh, oh, eu achei que eu ia plantar dessas árvores lá Mas então, né? Vou aproveitar pra levar o... A madeira, pelo menos E olha só, a terra aqui é diferente também Será que tem algo pra fazer com isso? Não Não tem... Olha só, o que tem aqui nesse mundo? Tem os Weaven Tem um... Não, isso daqui não é desse mundo Weavenstone Não tem muita coisa não, viu, gente? Eu acho que não tem nada nesse mundo não Né? A não ser esses bichos fofinhos Ai, tem coelho Ai, que neném bonito Tem coisa interessante sempre com esses neném Que grazinha Grazinha Tá, eu acho que eu vou tentar voar pra longe Vai que tem outra ilha dessa daqui, né? Será que não tem nem mineiro nesse negócio? Que lugar estranho, bicho O que é esse tá voando aqui? É um esmugueço Tá Parece que eu tô indo pro nada Mas vamos continuar andando até... Sei lá, vai que aparece alguma coisa Gente, acho que não vai aparecer nada não Oh, oh Eu tô vendo... Olha Eu estou girando e nada aparece na minha frente Que bizarro Vou ver se eu encontro alguma coisa Pera, eu vi alguma coisa Ali, ó Acho que é porque eu tô indo pra cima Acho que é nuvem É nuvem Não é nada não Que isso? Como que eu morri? Eu não caí fora do mundo Eita, eu voltei... Não, eu quero ir lá de novo Mas o problema é que isso daqui parece que tá se desgastando, gente Oh, oh Parece que só dá pra usar mais uma vez E agora? Será que eu arrisco? Edward Se eu arriscar e perder esse negócio Como é que eu vou voltar pra casa? É mesmo, gente Eu não vou ser tão doida assim não É melhor pelo menos fazer outro desse daqui E pra fazer outro desse daqui A gente precisa de quê? De quê? Daquele cavalão Ai, meu Deus Ainda bem que tá de noite Vamos caçar ele Eu quero voltar lá Porque eu não acredito que seja só aquilo Não é possível uma dimensão inteira Ter só uma ilhazinha E não ter mais nada Isso é absurdo Eu não admito que façam isso com a minha pessoa Não admito Apareceram dois Mas pelo menos eu consegui um coração E, gente, olha isso daqui que eu consegui É um troféu de aranha Acho que de tanto matar a aranha Ganhar um troféuzinho Olha só Que bonitinho Vou colocar num lugar especial aqui na casa Eu não tenho lugar especial aqui na casa Então eu vou deixar aqui Bonitinho Pronto Agora eu vou fazer mais um E agora dá pra fazer outro desse Revenge Staff Que eu esqueci como é que aqui faz Tá Blaze Road Negócio In the eye Pronto Agora temos um reserva Podemos voltar lá sem medo Na verdade com um pouco de medo só Acho que eu vou voltar por aqui mesmo Qualquer lugar tá bom Não destrói não Eu acho Ué, parece que aqui tá mais escuro que antes Não parece? Será que essa é a noite aqui? E o que que acontece? Nada, né? Vários nada Fiz diversas pesquisas Até descobri que É só isso aqui mesmo, gente É só essa ilha gigante aqui Que tem aqui mesmo Olha que absurdo Eu viajei aqui Todo empolgado pra explorar o negócio O negócio é isso? O negócio é só isso? Só isso Gente Gente, eu estou brava Tá, mas pelo menos eu quero pegar uns Weevens Porque eles são muito bonitinhos Cadê? E aí a gente põe eles num zoológico Quero fazer um zoológico cheio de bicho Com todos os bichos do mundo Que for bonzinho Né? Os que for mal A gente não quer não Agora eu uso o Iversome Ah, aqui tem o Ah, ele é azul Que lindo Deixa eu pegar aqui minha Pokéball Pegar minhas, né? Porque nós vamos pegar alguns Já fugiu o bicho de mim Olha lá Cadê o bicho? Onde que tem? Ah, eu desliguei Gastei todas as Pokéballs Não, peguei Peguei Ah, agora sim Gracinha Cadê os outros? Alguém perdeu as Pokébolas, hein? É, eu vou capturar as Pokébolas Temos que pegar Pokébolas Nossa, olha esse vermelho Que lindo Mas eu não vou tacar minha Pokébola Que nem Eu acho que ele morreu Porque quando eu caí nesse lugar Brilhante e bonito Eu morri Eita É, vamos esperar aparecer mais por aqui, né? Deve dar spawn aí Gente, essa terra é inútil Essas pedras é inútil É todo inútil Menos os bichinhos bonitinhos Pelo menos valeu por isso, né? Né, dona cobra? Você também é bonita Fofa O verde Olha aquele ali Olha aquele azul claro Eu quero você primeiro Agora o verde Que gracinha que eles são Vou capturar vários Parece uma cobrinha Que grossinha Oi Fofa Vou aproveitar pra pegar coelhinhos também Eu amo essa cor Eu acho muito bonitinho Lembra a cor da Luna, né? E o pretinho também Ai, não Ai, não queria destrar agora Mas tá bom Vai ser como? Blequinho É o blequinho Gracinha Já peguei? Não É pra pokebola, bicho Entra aqui Tem que ser numa vazia, né? Entra aqui, bicho Entra aqui Por que que ele não entrou? Pera, eu acho que ele entrou É Ele entrou duas vezes É porque tá multiplicando, eu acho Olha só Viu? Não, pera Tá vazia? Eu não tô entendendo nada Eu acho que é porque ele tá multiplicando Tipo o Godelaço Tá multiplicando Porque aqui, ó Tá com três Tá com três coelhinhos Sendo que eu só peguei um até agora Agora são dois, né? Então E foram três, por quê? Porque multiplicou o coelhinho Tá, cadê mais o iverno? Vou chamar de dragãozinho, gente Pra mim é tipo dragão É igual dragão Vai ser dragãozinho Cadê os dragãozinhos, briteio? Nem pra aparecer mais bichos, gente Tô aqui um tempão Eles não tão aparecendo Quer saber, eu vou embora Estou muito decepcionada Mocritus, por favor Dá um jeito nisso Não gostei, tá bom? Não gostei Quero que tenha bicho nesse lugar Coisas legais Não gostei Vambora daqui E ainda fez outro staff à toa Ah não, não foi à toa não Porque aquele lá, ó Gastou, viu? Eu ia ficar presa aqui pra sempre Vambora Eu vim parar numa jungle Será que é o destino me dizendo Pra ter mais gatinhos? Pode ser, eu acho que é coisa do destino Tô decepcionada com o destino também Porque aqui não tem gatinhos Não tô vendo nenhum Destino, você errou Deixa eu ir embora pra casa Tô muito decepcionada hoje Marido, como vai você? Ele está zangado Já ouvi a história Gente, por que ele está sempre bravo comigo? Hein? Agora ele está bem É um carente mesmo Não, não, não Não quero fazer neném agora não Não pode Pra tirar o desapontamento deste vídeo Vamos ver coisas fofas Tipo esses doguinhos Olha esses aqui Ah não Ah não Vê se eu aguento isso O Bidu E o Luke Que era pra estar com o nome Não sei por que ele não fica com o nome Olha que gracinha, gente Shake E a namoradinha do Shake Gracinhas Ainda tenho que dar coleira pra todo mundo Mas né, sai caro Sai caro Tá achando o quê? E vamos ver nossas boboletinhas também Porque elas são maravilindas Vamos ver se não deu de spawn, né? Parece que algumas deram Ou não Não, acho que tá certo Lindas Muito lindas E por fim Vamos para o tempo dos cerejinhos E cerejinhas E Yeeey Como eu disse no último vídeo Dobro de nominhos Então Vamos lá Cerejinha Bolada Larissa DM Gamer Sarcraft Stephanie Vitória Emanuele Domingues Cristian Silva Gabriel Almeida RyanMax 024 Sherry R Sherry R BR Thaís Leandro Alexandre Valkyrie Oliveira Muito obrigada, queridos Por me darem essas dicas maravilhosas Que com certeza farei no futuro Porque são muitas dicas Meu Deus do céu Gente, Sherry Land Do jeito que tem tanta ideia Incrível Acho que vai ser uma série eterna Meu Deus do céu Muito obrigada pelos comentários Pelo carinho de sempre Galera Não desistam de continuar participando Aqui do Tempo dos Inscritos É só comentar coisas nos vídeos do canal E é isso Seu nominho pode aparecer aqui Até a próxima galera Falou Tchau pessoal Tchau pessoal